Olá meus amigos da TV Impacto, hoje estou aqui na Rodovia Fernando Guilhom. Nós recebemos uma denúncia com relação a uns carros que estão fazendo racha em plena noite, madrugada. São várias denúncias e reclamações. Isso chegou em nosso estúdio para que a gente pudesse fazer essa alerta aí ao poder público, que venham fiscalizar essa situação. Os ciclistas tiveram que ir para o acostamento, gente, sair da ciclovia para ir para o acostamento com medo que acontecesse alguma coisa com eles. Então fica aqui já esse alerta. Nós sabemos os modelos do carro que nós não vamos nem citar, mas que podem já a partir de hoje saber que já tem gente de olho, minha gente, em vocês. Então tenham mais cuidado, negócio de racha. Inclusive falaram com a gente também que até na Mendonça Furtado eles utilizam para fazer racha. Onde tem uma rua como essa, como vocês podem ver, bastante larga e reta. Eles gostam de fazer esse tipo de aventura. Então nós ficamos já aqui, deixando para que fique de olho e ter mais cuidado que nós estamos aí, ó, na cola de vocês. Então é isso, viu? Vamos curtir, compartilhar essa matéria. E, ó, gente, muito cuidado. Cuidado mesmo. Porque qualquer situação, chama a Lorena Morena que a gente vai mostrar aqui mesmo. É isso aí. Muito obrigada. Curta e compartilhe. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho